Capítulo 37 Eric pensou por um tempo, antes de responder. Não se trata de ter confiança em você ou não, o problema é outro. Dói muito, qualquer movimento no meu rosto já é bastante doloroso. Tenho até medo de pensar como vai ser se eu tirar essa mascara. Disse Eric. Entendo perfeitamente sua situação Eric. Mas agora, não se trata apenas de curiosidade, mas sim de cuidado, você precisa tirar isso. Até para ver se o ferimento não está infeccionado. Você como médico, sabe melhor do que ninguém que eu estou certa. Disse Isabela. Sim, você está certa, mas não sei se consigo. Ele disse com sinceridade. Se você deixar, eu posso tirar, vou fazer com calma, devagar, você não vai sofrer muito, fique tranquilo. Você faria isso por mim? Perguntou Eric, surpreso. Claro. Faria isso pela mesma pessoa, que cuidou de mim alguns dias atrás, nesse mesmo lugar onde você está sentado. Ela sorriu. Tudo bem, você venceu. Disse Eric, Isabela passou a mão em seus cabelos. Isabela se aproximou da cadeira, se preparando para retirar a mascara. Fica calmo, vai passar. Disse Isabela, enquanto retirava a mascara, percebendo que Eric apertava os olhos com força por causa das dores provocadas pelos movimentos, ela estava fazendo aquilo com calma, mas sabia que mesmo assim estava machucado e iria doer bastante. Depois de retirar a mascara, Isabela observou o rosto de Eric por algum tempo. Eric era um homem lindo, apesar do lado esquerdo de seu rosto estar coberto por cicatrizes, devido aos estilhaços dos vidros do carro, ainda assim, não tirava sua beleza, pelo menos não na opinião de Isabela. O lado direito de seu rosto estava com a barba por fazer os lindos olhos cor de céu, pareciam ainda mais bonitos, contrastando com o brilho que ele tinha no rosto. Você está bem agora? Ela perguntou, tentando voltar à realidade. Sim, doeu um pouco, mas agora me sinto bem melhor, estando livre disso, vou tentar tomar algum remédio para a dor diminuir. Mas você me ajudou muito, mais uma vez. Poderia fazer um comentário um pouco impertinente? Perguntou Isabela. Não seria você se não fizesse nenhum comentário sincero ou inconveniente, então diga. Brincou Eric. Você é lindo, muito lindo mesmo, como minha mãe sempre fala para o meu pai, Jesus caprichou na hora da sua fabricação. Ela não conseguiu controlar sua sinceridade mais uma vez. Pode parar de mentir, eu estou me sentindo uma mistura de Fera da Bela e a Fera com Tarzan. Disse Eric, dando de ombros. Meus filmes favoritos da Disney, meus mocinhos também, então, em minha modesta e humilde opinião, isso faz você ficar mais lindo ainda. Então quer dizer que você gosta de primatas, não é mesmo Isabela? Como você acha que eu aguentei seu mau humor? Justamente pelo fato de eu gostar de primatas, é que deu para suportar esse seu gênio forte. Ela brincou, ele revirou os olhos indignado. Olha aqui, senhorita insuportável, você me paga. Disse Eric. Amiguinho, preciso te lembrar que eu trabalho para você? Logo, é você que tem que me pagar, no final do mês que por coincidência está chegando. Qual é o seu problema, Isabela? Meu Deus, de onde você saiu? Perguntou Eric, rindo. Eu sei que eu sou incrível, não precisa elogiar. Ela brincou. Isabela retirou a sacola de doces de dentro da bolsa, olhando para Eric com um olhar sugestivo. Como você se comportou muito bem comigo hoje, vou lhe dar a honra de comer alguns dos meus doces, juntamente comigo. Ó, que honra! Vamos fazer de conta que eu não sou dono da confeitaria, que não sou seu chefe, que esses doces não são meus e que eu não poderia obrigar você a me dar eles. Muito obrigado pela honra de me deixar comer seus doces. Disse Eric, com um sorriso malicioso no rosto. Você é um ser cruel e maligno, que gosta de brincar com a cabeça de uma moça inocente, que não queria nada além de fazer uma bondade. Disse Isabela, dramaticamente. Você acha mesmo? Eric lançou a ela um olhar inocente, antes de prosseguir. Você acabou de se referir a mim como primata. Minha cara, estou apenas me comportando como tal. Voltou a abrir aquele sorriso maligno, enquanto encarava a trufa de prestígio que se encontrava nas mãos dela. Tira o olho. Ela falou veementemente, literalmente abraçando a trufa, como se fosse uma mãe protegendo seu filhote de um predador. Você está pensando que eu vou pegar essa trufa? Não, fique tranquila, vou deixar você desfrutá-la, para te mostrar que eu não sou esse monstro que aparento ser. Os dois comeram todos os doces, em completo silêncio. Quando você for roubar os doces, lembre de mim, por favor, separe a minha parte. Disse Eric, lançando a ela um olhar suplicante. Pode deixar, vou fazer isso. Disse Isabela, começando a rir compulsivamente logo em seguida. O que foi, mulher? Perguntou Eric. Também estava rindo sem nem ao menos saber o motivo. Nós dois rimos, brincamos, conversamos, comemos, trocamos farpas, lemos a Bíblia, irritamos um ao outro, essa já está se tornando a parte favorita do meu dia. Disse Isabela. Irritar você tem sido a parte favorita do meu dia. Desde que você chegou aqui, pronta para me enfrentar. Eric começou a rir juntamente com Isabela. Brincadeiras à parte, eu nem sei como te agradecer por tudo que você está fazendo por mim. Você está me fazendo lembrar de quem eu fui um dia. Está trazendo Eric que escondia por trás da máscara da fera de Granville de volta, eu endureci tanto, na tentativa de esconder as dores que sentia, e não percebi que estava deixando de ser eu mesmo, e acabei me tornando um verdadeiro monstro, a primeira e única vítima feita pela fera de Granville, fui eu mesmo, não sei como, mas acabei me matando por dentro. Disse Eric. O mérito é todo de Deus. Eu estou sendo apenas um instrumento nas mãos dele para te ajudar. Disse Isabela sorrindo. Eu sei disso, e acredite, posso não conhecer ele muito bem, mas já sinto uma enorme gratidão a ele por ter mandado alguém para me tirar daquele mundo de escuridão em que eu estava. Se ele tivesse demorado mais um pouquinho, provavelmente eu teria me tornado alguém muito pior do que eu estava. Ele chega no tempo certo Eric, tira você da beira do precipício antes de você cair, tira você do fundo do poço antes que você morra afogado, não tarda, não falha, mas chega na hora certa. Por piores que estejamos ele sempre dá um jeitinho que só ele tem para resolver as coisas. Disse Isabela, com os olhos brilhando. Isso é verdade, agora infelizmente vamos ter que nos despedir, já são quase nove horas da noite e não quero ver você dirigindo muito tarde. E eu achava que meu pai era protetor comigo, aí me aparece você, ai ai. Disse Isabela, dirigindo-se à porta. Boa noite para você também, Bela. Ela mordeu o lábio inferior, aquela era a primeira vez que ele a chamava por seu apelido. Boa noite Eric. Ela falou sorrindo, trancou a porta e foi para o carro. Durante o caminho para casa, Isabela refletiu a respeito dos últimos acontecimentos. Eric estava ganhando uma importância muito grande em sua vida, maior do que ela imaginava. Conversar com ele se tornou a parte favorita de seu dia, não imaginava a falta dele em todo final de expediente. Seu jeito estressado, sarcástico, mas principalmente, seu jeito protetor deixava ela cada vez mais encantada por ele, passou a gostar até mesmo das vezes em que provocava raiva nele, em vários momentos, fazia isso de propósito. Poderia ela estar se apaixonando por Eric? Se apaixonando por um homem viúvo, que certamente, não pretende ter envolvimento com mulher alguma? Poderia o coração dela querer entrar na vida de alguém que não tinha nenhuma pretensão em deixá-la entrar? Cada pequeno momento que viveu com ele, desde o melhor até o pior, fez com que brotasse um sentimento em seu coração. O amor é semelhante a uma rosa, que precisa ser regada. Uma rosa estava se formando no coração de Bela, e ela não sabia se aquela semente iria vingar. Depois de estacionar o carro em frente à mansão, ainda com o coração aflito a pobre Bela entrou em casa. Ao entrar na sala, deu de cara com Tiago, que olhava para a tela do celular, tentando finalizar um projeto para um cliente. Se minha mãe pega o senhor trabalhando a uma hora dessas, a coisa vai ficar feia. Disse Isabela, forçando um sorriso. Se você não contar minha filha, ela não vai saber. Disse Tiago, lançando um olhar suplicante para a filha. De qualquer jeito ela vai ficar sabendo, paizinho. A jovem lançou um olhar cúmplice para a mãe, que estava escondida, atrás do sofá. Tiago estava tão concentrado em seu trabalho, que não percebeu a aproximação da esposa. Não vejo como, Bela. Subestimar minha inteligência é algo que você nunca deve fazer, meu amor. Disse Rebeca, se aproximando do marido que quase derrubou o celular no chão. Vou deixar você sozinhos, preciso tomar um banho, estou extremamente cansada. Diz Isabela, subindo as escadas em direção ao quarto. Entrou debaixo do chuveiro, imaginando que água fria levaria suas preocupações embora. Ignorou completamente o fato de que já estava próximo das 10 horas da noite, e ela estava molhando o cabelo, na água fria, correndo o risco de pegar um resfriado. Saiu do banho e enrolou seu cabelo molhado em uma toalha, vestindo uma roupa confortável logo em seguida. Infelizmente, sua mente ainda estava naquele turbilhão de emoções e ela não sabia como controlar. Senhor, por favor, tira esse sentimento do meu coração e esses pensamentos da minha cabeça também. Disse ela, angustiada. Quando já estava pronta, desceu as escadas para jantar. Você não parece nada bem. Afirmou Leonardo, enchendo um copo com água. Impressão sua. Disse Isabela, dando de ombros. A última vez que eu vi alguém nervoso assim, foi quando Eric percebeu que estava se apaixonando pela Débora. Isabela mordeu o lábio inferior, enquanto tirava a comida do micro-ondas. É sério, Leuzinho, não está acontecendo nada. O menino balançou a cabeça positivamente, mesmo estando desconfiado, decidiu não insistir. O relógio marcava uma hora e trinta minutos da manhã, Isabela ainda não havia conseguido dormir. Sua cabeça estava agitada demais. Desceu as escadas para tomar água. Se surpreendeu ao ver a mãe sentada na mesa da cozinha, lendo a Biblia. A senhora está aqui a uma hora dessas? Pergunta Isabela, se sentando ao lado de Rebeca. Estava esperando por você, te conheço, sei quando você está angustiada e até a hora que você sai para tomar água e fica andando de um lado para o outro pela sala de casa. Isabela arregalou os olhos. Agora vamos, me diga o que está afligindo seu pobre coraçãozinho. Disse Rebeca. Estou me apaixonando pelo Eric. Não me pergunte quando começou, porque eu não sei. Qual é o problema? Perguntou Rebeca. Ele é um homem viúvo mãe, não vai querer nada comigo. Já orei, pedindo a Deus que tirasse esses pensamentos e essa angustia de dentro de mim. Minha filha, no fundo do seu coração, você sabe que o Eric é o escolhido de Deus para a sua vida. Nosso erro é colocar limites no poder de Deus, como se ele não pudesse fazer alguma coisa devido às circunstâncias. Coloque a vontade de Deus acima dos seus medos, das suas inseguranças e também da circunstância. Eu garanto, se o Eric for a pessoa escolhida de Deus para você, como eu tenho certeza que é, nada vai impedir o cumprimento dos propósitos dele na vida de vocês, descansa seu coração, coloca toda a sua ansiedade nas mãos de quem tem o controle de sua história. Obrigada Senhor por usar essa mulher maravilhosa para acalmar meu coração, e desde já, que seja feita a sua vontade. Disse Isabela sorrindo, abraçando a mãe. Agora vamos dormir mocinha, pois amanhã nós duas trabalhamos cedo. Nota da autora O que vocês acharam do capítulo Meus Babis? Indicação de hino Tá nas mãos de Deus, eu particularmente indico o cover feito pela Natália Braga.